Boa noite, obrigado. É uma boa oportunidade de estar aqui com todos. E teremos um momento de muitas mudanças na ordem pelo momento que a advocacia vive. A gestão anterior tinha desafios diferentes da nossa gestão atual. Então, nós teremos uma ordem voltada para o mercado de trabalho, da advocacia, voltada para esse novo momento, futuro, tecnologia. Então, nós teremos muitas mudanças na OAB. E o senhor questiona, a gente falou ali que foi uma eleição acirrada, mas o senhor disse que não, né, nos bastidores. Na verdade, nós tivemos aí três chapas de situação. Ficou muito claro que 65% da advocacia aprovam a gestão atual. E ganhamos com mais de mil votos de frente, que numericamente e historicamente na ordem é um excelente número. Eu disse ali no VT também que a OAB sempre teve um papel muito preponderante, assim, de protagonismo na vida social do nosso Estado, do país e da política do Estado e do país. Não está perdendo um pouco disso, não? Eu penso o contrário. Eu penso que nos últimos seis anos a OAB resgatou um papel que ela tinha perdido. O último presidente da OAB, antes da gestão do presidente Lúcio Flávio, chegou a deixar a OAB, a presidência da ordem, para virar secretário de Estado, secretário de Governo. E agora a gente recupera quando você vem com temas como taxa de lixo, como reforma do Código Tributário Municipal, questões ligadas ao IPVA, por exemplo. A ordem está sempre atuando e manifestando e influenciando no final esses temas. Presidente, nessa eleição a gente teve pela primeira vez uma mulher disputando, a doutora Valentina, colega do senhor no Conselho Federal. E também hoje quase metade e metade, homens e mulheres. Você tem algo específico, uma política específica ou não dá para segmentar esse tratamento? Não apenas é possível, como é necessário. Nós temos, até mesmo em decorrência das regras da eleição da OAB esse ano, todas as chapas tinham necessariamente 50% de mulheres. E pela primeira vez na história da OAB Goiás, nós teremos duas mulheres na diretoria, em cargo de comando, que são as duas secretarias que funcionam a diretoria da ordem. Teremos um Conselho Federal com três mulheres e uma caixa de assistência majoritariamente de mulheres na sua diretoria. Não parece assim um clube do bolinha, a OAB, na medida que ela é de 1930, tem, portanto, mais de 80 anos, mais de 90, mais de 90 anos. E agora tem uma candidata à presidência, teve nessa eleição. É curioso, porque são muitas marcas. Nós temos esse ano a primeira mulher candidata à presidente da OAB, da história da OAB, a doutora Valentina Jugma. Temos, pela primeira vez em 90 anos de OAB, um advogado trabalhista presidindo a nossa entidade. Nunca tivemos um advogado trabalhista. E pela primeira vez na história, nós temos um presidente da OAB que não vem de uma família tradicional ou do direito ou da política, que vem como quase todos advogados na sociedade, de lugar nenhum, construindo o seu caminho. E isso é muito bom. Isso é um ano em que a gente quebrou muitas barreiras e que eu tenho certeza que isso vai fazer muito bem aí para a advocacia. Só um minutinho, PH. O senhor falou um advogado trabalhista, porque o advogado trabalhista é uma espécie de patinho feio, assim, de todas as áreas do direito, ou não é só isso? Também, o advogado trabalhista, historicamente, ele sempre foi tratado com uma certa diminuição. Isso se perdeu nos últimos anos, mas a advocacia trabalhista tem sido cada vez mais reconhecida pela sua qualidade. E a gente chegar em Goiás com o primeiro advogado trabalhista na história da ordem é muito significativo em prol do direito do trabalho. Agora, presidente, a senhora assume no dia 1º de janeiro, mas a posse no dia 13, a posse oficial, a solenidade, e 2022 é ano eleitoral. Eleições que prometem ser intensas, enfim, a gente teve anos complicados. A política está muito radicalizada. Está muito radicalizada. Qual o senhor acha que vai ser o papel da OAB nesse processo eleitoral? Olha, eu, historicamente, não agora, em toda a minha vida, sempre fui distante de qualquer política partidária. E eu acredito numa ordem suprapartidária. E gosto muito e trago para mim uma frase do ex-presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamarck, em que ele sempre diz o partido da OAB é a Constituição Federal. E será esse o papel da ordem em tempos de eleições? Rapidamente, o senhor tem algum projeto, assim, para marcar a sua gestão? 30 segundos. Nós vamos trazer uma grande inclusão no mercado de trabalho para a jovem advocacia, com incubadora de novos escritórios, planejamento de carreiras. E vamos aproximar as vagas do mercado de trabalho com quem procura essas vagas. Doutor Rafael Lara, presidente eleito do OAB, a gente agradece a participação, mas o jornal acabou, infelizmente. Acabou. Dá para começar uma meia hora. E aí E aí E aí